O atacante Diego Tardelli foi liberado pelo Departamento Médico do Atlético nesta terça-feira e está à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Tardelli, depois de algum tempo de fora, ansioso para voltar? Ansioso, já fazem três semanas que eu estou na fisioterapia, trabalhando forte, tentando me recuperar para me voltar o mais rápido possível, então graças a Deus chegou o momento, fui liberado hoje para estar no campo, numa semana importante, numa semana que tem um clássico pela frente, numa semana em que a equipe está evoluindo, se mostra mais confiante com o trabalho do Dorival, então acho que é um momento bom para me chegar. Nos últimos cinco jogos o Atlético venceu quatro, como é que você vê essa recuperação do Atlético dentro do brasileiro e a chegada do Dorival para dar uma motivação a mais? Acho que a gente estava precisando de uma motivação de um treinador com a cara do Dorival, um treinador que desde quando chegou vem nos motivando de todas as formas, trazendo a família, fazendo surpresas, então esse resultado está se mostrando dentro de campo. Eu ainda não tive a oportunidade de ter uma semana trabalhando com o Dorival, mas do lado de fora eu fico na expectativa, e fico ansioso, e agora chegou o momento de estar com o grupo, então era tudo o que eu mais queria era estar com o grupo. E o jogo de amanhã contra o Santa Fe na Colômbia, vai assistir, dá aquela força para os companheiros? Vou assistir, virei um torcedor, faço figas, então estou na expectativa que eles venham classificados, porque é um campeonato importante, principalmente agora que dá uma vaga na Libertadores, e a gente tem todas as condições de estar em uma final, ainda mais agora que o time está confiante e está embalado.